Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso João de Deus, montaram um grande circo. Ele é inocente, revoltada diz mulher de João de Deus, montaram um grande circo. Ele é inocente. A declaração é de Ana Keila Teixeira Lourenço, 36 anos, mulher do médium João de Deus, ao ser questionada sobre as denúncias de abuso sexual contra o marido e a possibilidade de ele ser preso a qualquer momento. O Metrópolis conseguiu falar com ela em Abadiânia, Goiás, em uma propriedade que a família mantém a poucos quilômetros da casa Dom Inácio de Loyola. No momento da abordagem, a mulher se mostrou tenso e disse ser apenas uma pessoa próxima ao líder espiritual. A filha do casal, uma criança de 3 anos, estava dentro da casa e chamou pela mãe. Ela rapidamente aproveitou a oportunidade e entrou no imóvel. Na noite dessa quarta-feira, 12h12, sobre o paradeiro do marido, a mulher afirmou antes de encerrar a conversa, a única coisa que sei é que aquele não está. João de Deus tem 9 filhos e Ana Keila é mãe apenas da caçula. Nesta quinta, 13h, o movimento no centro é bem menor. A assessoria do médium informou que ele não irá mais ao local nesta semana. Na quarta, cerca de 1.400 pessoas estiveram na casa em busca de assistência espiritual. Sem atendimento, fica limitado. Se o João de Deus disser que vai atender, o mundo pode estar caindo que o povo vem. Disse Chico Lobo, voluntário que atua na administração da casa Dom Inácio. Entenda o caso pedido de prisão protocolado pelo Ministério Público de Goiás a MPGO. No fórum de Abadiânia contra João de Deus abriu um novo capítulo no escândalo sexual envolvendo o médium. Na quarta-feira, 12h, após aparecer publicamente pela primeira vez desde que as denúncias vieram à tona, o cirurgião espiritual permaneceu apenas 7 minutos na casa Dom Inácio de Loyola e saiu de carro rumo ao paradeiro incerto. O processo contra o religioso corre em segredo, e decisão desfavorável a uma eventual prisão caberá à vara criminal de Abadiânia, vinculada ao Tribunal de Justiça de Goiás TJGO. Os promotores do caso e o TJGO não informaram quando o pedido de prisão provisória será analisado. A expectativa, no entanto, mantém Abadiânia sob alerta. A cidade no entorno do Distrito Federal está receosa com o impacto que uma possível ida de João de Deus para a cadeia traria para a economia do município, movida pelo turismo espiritual de seguidores em busca da cura prometida por João de Deus. O médium é dono de uma fortuna milionária e possui negócios diversificados em várias modalidades de investimentos, que vão de imóveis a garimpo. O líder espiritual se divide entre Abadiânia, onde atende três vezes por semana, e sua residência, localizada na rua Everton Batista, em um dos bairros mais antigos de Anápolis, Goiás. Ele ainda possui muitos imóveis em municípios goianos e em outras cidades no Brasil. O médium negou as denúncias, falou que a inocente admitiu estar na mão da lei. Ele foi embora do centro espírita, conforme informou a assessora Edna Gomes, após ter um pico de pressão. Advogado de João de Deus, Alberto Toron confirmou que o pedido de prisão foi feito, mas disse desconhecer o teor do documento. Sem conhecer, não tenho como me contrapor a ele. O defensor reafirmou ter comunicado oficialmente às autoridades que seu cliente segue à disposição da justiça para quaisquer esclarecimentos. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.